E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Então, aqui é o Júnior do canal Pobre no Japão Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal Pessoal, olha como que eu amanheci hoje aqui na minha cidade Tô petada de neve, galera Olha as minhas plaquinhas ali, coitadas das minhas placas Mais uma semana sem energia, hein galera? Provavelmente Energia, amperagem zero ultimamente aqui Olha só para isso Pessoal, o negócio é o seguinte Como semana que vem Meu sistema praticamente vai estar parado Por causa da neve E vai nevar terça-feira e quarta-feira de novo, né? Tá marcado para mais uns 40, 50 centímetros de neve Que seria mais ou menos essa quantidade de neve Que nevou de ontem, dessa madrugada, né? De ontem, de ontem para hoje Como o mês 3 aqui no Japão A neve já dá uma parada Não costuma mais nevar É só o mês 2 agora Até a metade do mês 2 Eu vou dar uma reformada no meu banco de baterias ali agora É... Porque eu tô pretendendo tocar meu sistema A partir do momento que a neve parar Tô pretendendo tocar meu sistema 24 horas, né? Então, para mim fazer isso Eu tenho que dar uma reforçada no meu banco de baterias Aí, eu já vou mostrar para vocês ali agora Qual que é a intenção que eu tô pretendendo fazer no meu banco de baterias Então, no momento Meu sistema está ligado dessa seguinte forma É... Com 8 baterias automotivas ligadas série em paralelo E minha intenção, pessoal, era o seguinte Eu pegar mais 4 baterias Levantar para cima aqui, ó E... Colocar meu banco de baterias em 12 É, com 12 baterias automotivas em série, né? Mas olha o seguinte Se eu fizesse muito alto Se futuramente eu precisasse fazer alguma manutenção Ou algo do tipo É... Ia ficar ruim para mim ficar mexendo nas baterias lá em cima, né? E... No momento está assim, né? Meu sistema Se eu levantasse mais 4 baterias aqui para cima Ia ficar muito alto Se eu precisasse fazer algum rodízio nas baterias Como a gente usa em série Sempre uma bateria ou outra dá... É... Desbalançamento, né? Então, não é sempre que eu tava precisando fazer um rodízio Ou algo do tipo Aí... Eu tô com a intenção do seguinte Eu já medi o espaço aqui, ó Deu mais ou menos 1 metro e 30, né? 1 metro e 30 Caberia 7 baterias automotivas Mas como eu uso o meu sistema em 24 Vai dar certinho para mim fazer 3 casas de 24 volts Usando 6 baterias automotivas Formando uma série 2 séries 3 séries, certo? Eu formando as 3 séries, pessoal Eu vou pegar da primeira série Ligar o negativo para a segunda série E da segunda eu vou ligar na terceira série E o polo positivo, mesma coisa Eu pego da primeira série que eu formei aqui embaixo Eu trago para a segunda série Da segunda eu estaria para a terceira E da terceira eu levaria para o meu controlador de carga do polo positivo E o polo negativo eu levo para o meu controlador do polo negativo E daqui eu saio para ir para minhas placas Que seria mais ou menos dessa forma aqui, pessoal Aí eu vou fazer a bancada de lado aqui E eu fazendo aqui Dois andares que vai ficar mais ou menos dessa altura que está agora aqui Primeiro andar, segundo andar Se eu fizer assim vai ficar até mais fácil para mim futuramente Eu fazer manutenção nas baterias ou algo parecido Aí eu vou desmontar meu banco de bateria aqui Tudinho agora Aproveitar que eu vou para caramba Então eu vou praticamente ficar mais uma semana com o meu sistema parado Já vou começar a montagem da minha nova bancada E já vou trazendo um passo a passo Mostrando para vocês como é fácil e simples de se fazer uma bancada Para a gente colocar a bateria E lembrando vocês, pessoal Que essas madeiras é tudo madeira reciclada Eu consegui esses pedaços de madeiras Grossas, como vocês podem ver São bem grossas, bem fortes Dá para aguentar o banco de bateria sossegado Estou com mais um pedaço de madeira ali também Para mim fazer a base É tudo com madeira reciclada Aí eu já vou construindo a bancadinha E vou trazendo passo a passo mais ou menos para vocês Para vocês verem como é fácil e simples de construir uma bancada Para nós podermos estar colocando as nossas baterias Então fica ligadinho que já já eu voltarei com a bancada feita Então pessoal, estou quase terminando aqui De fazer o nosso quadro Para poder colocar o inversor, o controlador de carga e tal Eu lembrava que eu tinha esse madeirite Essa folha de madeira Aí eu resolvi trazer para mim ver como que ia ficar Na hora que eu botei de lado aqui Olha como é que ficou o quadro Ficou perfeito, bateu certinho aqui O madeirite Aí eu já aproveitei Já tinha um pouco de tinta lá também sobrando Já até preparei um pouco de tinta ali Para mim poder passar aqui Já vou passar uma mão de tinta Deixar secando até amanhã Para amanhã nós já vim aqui logo cedo Já dar uma finalizada nessa bancada Na verdade, eu já queria finalizar essa bancada hoje Mas como eu demorei um pouco E é tudo madeira reutilizada Então as madeiras não estavam batendo o tamanho A largura de uma madeira com a outra O quadro estava ficando meio torto Aí eu tive que ficar cortando Recortando madeira Para me tentar dar uma alinhada Aí graças a Deus eu consegui aqui Dar uma alinhadinha Ficou da hora Nossas baterias estão até aqui Louco para receber uma carguinha Galera Então vocês lembram que eu falei Para você no começo do vídeo Que o espaçamento daqui Era para sete baterias Aqui ó Ali no chão tem seis baterias de lado Aí eu caberia mais uma aqui E vai dar certinho pessoal Que aqui eu vou Eu vou formar três séries Três séries de 24 Eu vou formar uma série ali Outra e outra E formar o paralelo na frente Aí vai ficar certinho aqui galera Seis baterias embaixo Aí eu já vou deixar preparado também Mais uma bancada na parte do meio Então aí eu acabei de medir Três andares Vai dar mais ou menos aqui É onde eu fiz esse risco Que vai dar equivalente a 18 baterias Seis, doze, dezoito né Aí como eu tenho oito baterias Só no momento Eu vou fazer uma série de seis baterias embaixo E vou continuar o segundo andar Aí assim que eu for entrando bateria Se tiver condições de ir comprando né Aí eu já vou reabastecer no nosso sistema Eu vou acabar de pintar aqui ó E já já eu voltarei aí Pra finalizar o vídeo com vocês Pra mostrar como é que tá ficando O nosso quadro, beleza? Então, com muito esforço Acabei de finalizar o quadro Como vocês podem ver ó Já ficou da hora Até ali no cantinho ali ó Não sei se vai dar pra vocês verem Já coloquei até um acabamento Um pedacinho de madeira Show de bola né pessoal Aí ó E lembrando vocês Que Desde o quadro A montagem do quadro A estrutura do quadro De trás A estrutura que tá atrás do quadro Até a nossa Bancada aqui Quando eu conseguir finalizar A bancada que vai ficar bem aqui É tudo com madeira reutilizada Firmeza pessoal? Aí amanhã se Deus quiser Amanhã cedo Eu já voltarei aqui Pra dar o início Pra dar início A nossa bancadinha E na verdade Eu já queria finalizar agora Mas só que a noite já caiu E tá um frio do caramba Pessoal Eu já tô com a mão aqui Já tá até dura A mão já tá ficando dura Tô conseguindo nem mais Segurar o parafuso Firmeza? Aí eu vou tomar um banho quente aqui Amanhã cedo eu já voltarei aqui Logo cedo Pra já dar início A bancadinha Se vocês chegaram Até o final desse vídeo Comentem aí pessoal O que vocês estão achando Do novo projeto aqui ó Tá ficando bom tá não? E já deixa aquele like hein galera Deixa aquele like nervoso Que esse projeto aqui Tá merecendo hein Esse aqui tá ficando Chiqueteira no último Beleza? Então até amanhã pessoal Se Deus quiser Aí início a nossa Nova bancadinha aqui ó Pra nossas baterias Firmeza então? Então até amanhã Valeu Muito obrigado a todos